Graça e paz! Eu sou o Pastor Aldo e você está no canal da Juventude Relevante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e se te abençoou, compartilha com alguém. Deus te abençoe. Graça e paz! Eu sou o Pastor Aldo Giovanni e eu venho trazer uma palavra que eu espero que possa abençoar muito a tua vida e o teu coração. Eu quero começar abrindo a Bíblia, no livro de Lucas, Lucas no capítulo 24. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Lucas no capítulo 24 ou o teu celular, mas que você pudesse estar conectado agora com a palavra. É um momento muito importante de estar conectado com a palavra de Deus. Eu sei que não é novidade para você, aquilo que tem acontecido no mundo, aquilo que tem acontecido no nosso país, estado e cidade. E eu não vim falar das coisas que tem acontecido. Eu vim falar das coisas que já estão acontecendo. Que há muito acontece. É por isso que eu queria que você visse comigo na Bíblia. No capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Distante de Jerusalém, setenta estádios, ou cerca de doze quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus. Que é isso que vos preocupa? E de que ir destratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cléopas, respondeu dizendo. És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou. Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele que havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que, também, algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então, lhes disse Jesus, Honestes e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque é tarde. E o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou, e tendo o partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas Ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração, Quando Ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E, naquela mesma hora, levantando-se, Voltaram para Jerusalém, Onde acharam reunidos os onze e os outros com Ele. Os quais diziam, O Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho. E como por fora, E como fora por eles, Reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Deus, eu te agradeço. Porque a Tua Palavra é sempre atual. Nós sabemos que a Tua Palavra é o jornal do amanhã. E se quisermos saber o nosso dia de amanhã, Devemos nos conectar com a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe este momento. Que todas as casas, Onde a Tua Palavra tem entrado neste momento, Que o Teu Espírito Santo se manifeste. E que os nossos corações se enchem de esperança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Era sexta-feira de manhã. E o sol brilhava forte em Jerusalém. E era anunciada a chegada do Rei. E vinha Jesus, Sentado em um jumentinho. E as pessoas jogavam folhas, Colocavam panos, E abriam caminho para o Senhor poder entrar em Jerusalém. E foi assim que tudo começou. Uma semana antes, Tudo estava tão bem. Tudo estava tão maravilhoso. E o Senhor estava entrando em Jerusalém, E sendo recebido para celebrar a Páscoa. Uma semana depois, Na mesma sexta-feira, pela manhã, O nosso Senhor, Estava sendo levado pelos romanos, Para ser crucificado. No livro de Mateus, Fala que do meio-dia, Até as quinze horas, Houve escuridão. Foi então que perto das quinze horas, Jesus, Preso na cruz do Calvário, Levanta os seus olhos, E fala, Eli, Eli, Lamassa Bactani, Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? Jesus então, Deu o último grito, E entregou o seu Espírito, Ao Senhor. A Bíblia fala, Que houve um terremoto, O véu do templo, Se rasgou, Os sepulcros, Que estavam, Fechados, Se abriram, Algumas pessoas ressuscitaram, E começaram a adentrar a Jerusalém, E aquilo era um prenúncio, Do que aconteceria no final dos tempos, Jesus, Tinha dois homens, Discípulos, Que eram ricos, Um se chamava José de Arimateia, E o outro se chamava Nicodemos, José de Arimateia, Tinha um túmulo novo, Era como se fosse um jardim, O corpo de Jesus então, É levado para esse lugar, Eles tinham contato, Com as autoridades, E eles pediram, Para que o corpo de Jesus, De Jesus fosse tirado, Da cruz, E fosse enterrado, Na tradição dos judeus, Nicodemos, Leva cerca de 32 quilos, De especiarias, Para perfumar, O corpo de Jesus, E assim terminava, A sexta-feira, Ali acabava, A esperança, Mas no domingo, Amanhã, No domingo, Algumas mulheres bem cedo, Levantaram, E foram até o túmulo de Jesus, Mas elas não encontraram ninguém, Apenas dois anjos, Que disseram a elas, Por que vocês procuram, Entre os mortos, Aquele que vivo está, Elas então voltaram correndo, Para o cenáculo, Onde eles haviam feito, Aquela última ceia, E chegaram, Atônitas, Olha, O corpo de Jesus, Não está mais lá, Será que roubaram, O corpo de Jesus, Será que foram os romanos, Será que foram os fariseus, Então elas disseram, Dois anjos apareceram, E disseram, Que ele estava vivo, Então aqueles homens, Aqueles homens, Que tinham vivido, Três anos com Jesus, Aqueles homens, Que viram com seus próprios olhos, Todos os milagres, Que Jesus havia feito, Aqueles homens, Que comeram, Da multiplicação, Dos pães e dos peixes, Aqueles mesmos homens, Olharam para elas, E disseram, Vocês estão delirando, Vocês, Não estão bem, E eu quero dizer para você, Que, Talvez essa noite, Eu diga, Algumas coisas, Que vai parecer delírio, Mas eu só estou mostrando, Aquilo que a minha fé me diz, Então, Se segura aí, Na tua poltrona, No teu sofá, Na tua cadeira, Onde você estiver, Eu quero falar, Com você hoje, Sobre a última notícia, Esse texto, Em que nós lemos, Mostra, Como, Estava, O caminho, Ou como estava, Perdão, As pessoas, Que estavam em Jerusalém, Jerusalém, Estava lotada de pessoas, Não houve uma só pessoa, Que não ficasse sabendo, Daquilo que aconteceu, Mataram, O rei dos judeus, Aquele que fez milagres, Por todos os lados, Não conseguiu, Descer da cruz, E salvar a si mesmo, E todo o tipo, De burburinho, Surgiu no meio de Jerusalém, Os discípulos, Estavam acuados, Porque, O pensamento deles, Era que Jesus, Seria, Um rei político, Mas um rei político, É muito pequeno, Diante da glória, De um rei, Que está sobre todos, E é sobre todos, E é esse Jesus Cristo, Que nós estamos falando, Eu não sou um homem, Alienado, Eu, Sei do que está acontecendo, Eu sei que tudo, Que está acontecendo, É real, Assim como a morte, De Jesus Cristo, Foi real, Para aqueles homens, Eu tenho conhecimento, De tudo o que está acontecendo, De todo o desequilíbrio, Que o Covid-19, Tem trazido, Dos nossos dias, Talvez, A humanidade, Nunca viveu, Uma crise, Como essa, Nos dias, Atuais, Nunca, Todos permaneceram, Em casa, E ficaram, Trancafiados, Com medo, De um inimigo, Invisível, De algo, Que não consegue, Se ver, Nem se parar, Todo esse surto, Que surgiu, No mundo, Eu estou, Ciente de tudo, Eu estou, A par, Das notícias, Mas, O que move, A minha vida, Não são as notícias, Dos jornais, Mas, É aquilo, Que está, Na palavra de Deus, A palavra de Deus, É o norte, Para a minha vida, E não as notícias, E não os especialistas, Porque, O especialista, Que eu conheço, É especialista, Em vida, E ele, Nos trouxe, Vida, E vida, Em abundância, O especialista, Que eu conheço, É especialista, Em economia, Que consegue, Alimentar, Mais de cinco mil, Pessoas, Com apenas, Poucos pães, E poucos peixes, Eu sou filho, De um Deus, Que faz brotar milagres, Em todo o tempo e lugar, Talvez, Eu possa parecer, Um pouco ofensivo, Mas eu preciso te dizer, Eu não tenho medo, Eu não tenho medo, Porque, Eu sei, Quem é o meu Senhor, Eu sei, Quem é o meu Redentor, E a minha confiança, Não está nos homens, A minha confiança, Não está no meu Presidente, No meu Prefeito, No meu Governador, Seja lá o que for, A autoridade, Que esteja sobre a minha vida, Maior é Deus, Que está sobre todos, Eu sei que é um fato, Tudo o que está acontecendo, Parece que estamos acuados, E sem saber o que fazer, Mas, Se nós encharcarmos, As nossas almas, Com tudo isso, A nossa alma, Vai aldecer, O nosso Espírito, Vai mirrar, E a nossa vida, Vai perder o sentido, Assim como, Estes dois homens, Que nós acabamos de ler, Eles iam cabisbaixos, Eles estavam completamente, Desnorteados, E eles estavam fazendo, Aquilo que nós, Estamos fazendo hoje, O único lugar, Que temos para ir, Para as nossas casas, Nós perdemos, Os romanos, Vão tomar conta de tudo, E nós não temos, Mais um rei sobre nós, E aí de repente, Aparece um terceiro homem, Aparece um terceiro homem, No caminho, E começa a caminhar, Junto deles, E, Ele lhes diz, Que palavras são essas, Que caminhando, Trocais entre vós, E por que estáis tristes? Eles não sabiam ainda, Eles ainda não sabiam, Muitas vezes, Nós precisamos ouvir, As palavras do próprio Jesus, Para que os nossos entendimentos, Se abram, E para que os nossos olhos, Se abram, Muitos de nós, Nesses dias, Estão vivendo, Uma desilusão, Porque aparentemente, As promessas, Para 2020, Eram maravilhosas, O cenário, Era excelente, E muitos, Viam confiantes, Com o cenário, Mas a minha confiança, Não é em cenário algum, A minha confiança, Em Deus, Porque nele, Não há, Sombra alguma, De dúvida, Em, Cristo, Em Deus, Não há, Variação, De nada, Ele é o mesmo, Ontem, Hoje, E sempre, Se Ele fez ontem, Ele fará hoje, E Ele fará amanhã, No versículo 21, Diz, E nós esperávamos, Que fosse Ele, O que remisse Israel, Mas agora, Sobre tudo isso, É já o terceiro dia, Desde que essas coisas, Aconteceram, A esperança, Desses homens, Havia acabado, A expectativa, Desses homens, De que Jesus, O poderoso Jesus, Os livraria, Da opressão de Roma, Havia acabado, Terceiro dia, Quantos dias, Nós estamos vivendo, O que estamos vivendo, Nós servimos, A um Deus, Que conta dias, Ou servimos, A um Deus, Que vive na eternidade, Eu sirvo, A um Deus, Que um dia, Pode parecer mil anos, E mil anos, Pode parecer um dia, Mas eu sirvo, A um Deus, Que de repente, Tudo pode acontecer, E é nisso, Que eu confio, A minha esperança, Está nisso, A minha esperança, Não está, No noticiário, Que a cada meia hora, Tem uma atualização, Diferente, E traz um pânico, Ainda maior, Para as pessoas, Não, Eu não estou firmado, Nisso, Eu estou firmado, Numa rocha, Chamada Jesus Cristo, De Nazaré, E de lá, Os meus pés, Não sairão, De forma alguma, Esses mesmos homens, Viram, Jesus, Operando milagres, É possível, Que eles tenham, Ouvido Jesus, Dizendo, Que, Haveria de morrer, E ao terceiro dia, Resuscitaria, É possível, Que você já tenha ouvido, Tantas palavras, Maravilhosas, No teu coração, E talvez, Pela situação, Que nós estamos vivendo, Você se encontra, Como esses dois homens, Esquecidos, Esquecidos, De que, A mão do Senhor, Não sairá, De sobre nossas vidas, Esquecidos, Esquecidos, Das palavras, De que, No terceiro dia, Ele ressuscitaria, Esquecidos, De que, No final de tudo, Ele já tinha, Resolvido tudo, Quando caminhamos, Com Deus, Nós podemos, Estar até, Num túmulo, Nós podemos, Estar por três dias, Ou mais, Morto, Mas, Se não é da sua vontade, Que morramos, Nós ressuscitaremos, Não é a morte, Que paralisa o cristão, Não é a economia, Que paralisa o cristão, A única coisa, Que pode parar um crente, É a falta de fé, No Senhor, Que o salvou, De todas as coisas, Não deixe a sua fé, Ser abalada, Não deixe a sua fé, Ser minada, Muito pelo contrário, Neste dia, Se encha da palavra de Deus, Porque muitas vezes, Nós queremos um Jesus, Do jeito que planejamos, E não um Jesus, Do jeito que Ele é, Estes homens, Criaram uma expectativa, Em Jesus, Que foi criada por eles, Não foi aquilo, Que Jesus prometeu, O que Jesus prometeu, Ele estava cumprindo, E Ele estava ao lado, Daqueles homens, Para mostrar, Que Ele estava cumprindo, Tudo aquilo, Que Ele havia prometido, Eu fico imaginando, Aqueles dois homens, Tristes, Eles iam caminhar, Cerca de doze quilômetros, Naquela manhã, Ou naquele dia, Porque, Eles chegaram, Já no fim da tarde, E eles iam conversando, Acredito que eles não tinham, Pressa alguma, De chegar em casa, E a tristeza, Nos faz andar mais devagar, A decepção, Nos faz diminuir, O nosso ritmo, Mas Jesus, Ele é tão veloz, Que Ele acompanhou, Aqueles homens, E Ele chegou e, Por que vocês estão assim, Tão abalados, O que está acontecendo, Com vocês, Que vocês estão, Tão cabisbaixos, E eles, E eles então, Disseram, Você é o único, Que vem de Jerusalém, E não está sabendo, Do que está acontecendo, Se você fala, Com algumas pessoas, Sobre a sua fé, Sobre o prisma, Da sua fé, Muitas pessoas, Vão dizer, Você não está assistindo, Jornais, Você não tem televisão, Na sua casa, Você não tem acesso, A internet, Você não leu, Jornais impressos, O que está acontecendo, Que você está tão alheio, É como se, As notícias, Moldassem a nossa fé, E não a nossa fé, Moldasse as notícias, Porque a minha fé, É que molda, Tudo aquilo, Que entra pelos meus ouvidos, E abala a minha alma, O filtro, Que eu tenho na minha vida, É a fé, Que eu tenho no meu Senhor, Não é, As notícias, Que chegam até mim, Que vão moldar, A forma como eu acredito em Jesus, Eu não acredito em Jesus, Pelas notícias, Que nós temos nestes dias, Eu acredito em Jesus, Por essas notícias, Que Ele mesmo, Estava dando para estes homens, Meus irmãos, A tristeza destes homens, Era legítima, O desespero, Era legítimo, E eu não estou, Questionando isso, Eu só estou tentando te dizer, Aquilo que Jesus, Estava dizendo, Para estes homens, Aqui, Jesus Cristo, Dá uma aula de Bíblia, A partir do versículo 25, E Ele lhes disse, Onéssios e tardos de coração, Para crer, Tudo o que os profetas disseram, Porventura não convinha, Que o Cristo, Padecesse, Padecesse estas coisas, E entrasse na sua glória, E começando por Moisés, E por todos os profetas, Explicava-lhes, O que dele se achava, Entrou em todas as escrituras, Jesus chama estes dois homens, De preguiçosos, Talvez você não saiba, Por que você ligou, Essa transmissão hoje, Talvez você não saiba, Por que você está assistindo isso aí, Mas eu sei, Eu estou aqui, Para que a minha memória, Seja permeada, Com tudo aquilo, Que está na palavra de Deus, Porque as lutas, Nas lutas do dia a dia, Nós temos a tendência, De esquecer, Quem Deus é, E o que Deus já tem feito por nós, Nestes dias de pandemia mundial, Nós estamos pensando, Será que Deus se esqueceu de nós? Onde está Deus? O que nós devemos fazer, Neste momento? Nós devemos fazer, O que nós estávamos fazendo antes, Crendo, Continuar acreditando, Não são os dias, Que devem mover a nossa fé, A nossa fé, Deve mover os dias, Porque os dias maus, Eles ficam para trás, Se você tem a sua fé, No Senhor, Mas se a sua fé, For abalada, Você vai viver dias maus, Para sempre, Porque você sempre vai ver, Tudo por um prisma, Ruim, Assim como a pastora Rebeca, Falou agora há pouco, Se os teus olhos, Forem bons, Todo o teu corpo terá luz, Olha, No versículo 30, Acontece a revelação, Eu preciso que você entenda, Se você não tiver comunhão, Com Jesus Cristo, Você não terá a revelação, De quem Ele é de fato, E aconteceu que, Estando com eles à mesa, Tomando o pão, O abençoou, E partiu, E lhe o deu, E abriram-se-lhes, Então, Os olhos, E o conheceram, E Ele desapareceu-lhes, Quando você tiver comunhão com Cristo, Ele vai aparecer para você, O suficientemente, Para que você se lembre, De quem Ele é, É por isso que você não pode perder, A sua comunhão, É por isso que você deve estar, Sempre conectado, É por isso que nós, Devemos estar sempre juntos, Por mais que seja online, Nesses momentos, Mas juntos, Acreditando, Que Ele está vivo, Porque, Só é possível ver a Cristo, Quando você tem comunhão com Ele, Diante disso tudo, Quais são as últimas notícias? Porque, Nestes dias, No nosso país, Só se falam em duas coisas, Doença, E economia, Mas eu quero lhe falar, Sobre, Fé, Sobre esperança, Sobre, Uma segunda chance, Que Deus está nos dando, Porque a vida não vai parar, A vida não vai parar, Nós vamos continuar, E nós vamos atravessar essa fase, Assim como atravessamos, Todas as outras fases, De nossas vidas, É interessante, Porque, Cada um de nós, Tem uma fase difícil, E, É cada fase, Uma diferente da outra, Mas pela primeira vez, Todos nós, Vamos dar as mãos juntos, Porque todos estamos, Atravessando a mesma fase difícil, Ninguém está longe, Ah, Mas eu tenho dinheiro guardado, Ah, Mas a minha saúde, Não, Se tem um pouco de compaixão, Em ter coração, Você há, De se importar, Com o momento, No qual estamos passando, E eu sei, Que é uma coisa, Que é cheia, No nosso coração, Que temos Jesus Cristo, De compaixão, Pelo próximo, E o mínimo, Que nós podemos fazer, É orar, Orar, Uns pelos outros, E nos lembrarmos, Constantemente, Que é a última notícia, Não são as dos jornais, Jesus então, Faz uma pergunta, Que, Parece boba, Ele estava testando as pessoas, Quais, Quais são as notícias, Quais são as últimas notícias, Ele pergunta, Para aqueles dois, Qual é a última, Notícia para você, A todo o tempo, Os governantes, Têm feito, Pronunciamentos, Todo o tempo, Tem uma atualização, De como está, Na nossa cidade, Antes, Nós só poderíamos, Circular até as 22 horas, Agora, Só até as 20, E a gente, Não sabe mais, Como é que vai ser, Daqui para frente, Mas uma coisa, Acalma o meu coração, De viver nessa cidade, É que a cidade, Lá na glória, As mansões celestiais, Já estão sendo preparadas, Pelo nosso Senhor, Para nós, Então talvez, Você pense, Passou, Mas eu tenho que resolver agora, O que você precisa agora, É de paz e equilíbrio, Assim como eu, Assim como todos, E aquilo que me dá paz, É lembrar, Que o meu fim, Não é aqui, A minha vida, Continuará, Na glória celeste, Nós somos, Filhos, Da esperança, A última notícia para mim, É que o meu Redentor, Vive, O meu Senhor, Está vivo, Jesus Cristo, De Nazaré, Está vivo, E a paz, Reina outra vez, Em meu coração, Não é o presidente, Que me dá esperança, Não é o governador, Que me dá esperança, Não é o prefeito, Que me dá esperança, Não é o dinheiro, Que me dá esperança, O que me dá esperança, É saber, Que Jesus Cristo, Está vivo, E Ele reina, Sobre todos, Poderosamente, A banda pode vir, Por favor, Queridos, A última notícia, A última notícia, Não é a crise, No país, A última notícia, Não é que, O Covid-19, Tem tomado, E se alastrado, Em todos os países, Cidades e pessoas, A última notícia, Não é a crise, No teu casamento, A última notícia, Não é o desemprego, A última notícia, É que Jesus Cristo, Ressuscitou, E que Ele vive, E eu queria que você, Fechasse os seus olhos, Aí na sua casa, E repetisse assim comigo, O meu Redentor, Vive, Repete comigo, Diz assim, O meu Redentor, Vive, O teu Redentor, Vive, Foi Ele quem redimiu, Toda a dívida, Que você tinha, A cédula da dívida, Foi rasgada, E você é livre, Em Jesus Cristo, Olha, Se a conta, Mais cara, Que existia, No planeta, Já foi paga, Imagine as próximas, De água, De luz, De celular, De mercado, Ele há de fazer, Outra vez, Desde aquele domingo, Até hoje, E até a consumação, Dos séculos, A última notícia, Nunca é a realidade, Na qual estamos vivendo, A última notícia, É a realidade, Que Cristo modificou, Na cruz, E por esta realidade, Nós viveremos, E nós continuaremos, Com a nossa fé firmada, No Senhor, Sabendo, Que Cristo venceu a morte, A morte não tem mais poder, Sobre nós, E nós estamos seguros, Em suas poderosas, Em suas poderosas, E onipotentes, Maus, Eu queria, Antes de nós cantarmos, Essa música, Ler para você, Uma oração que escrevi, Nem só de pão, Vive o homem, Disse um homem, Sem pão, Mas, De toda a palavra, Que sai da boca de Deus, Disse, Dize tu, Ó homem, Que se preocupa, Com o pão, Que ainda não tem, Como se o teu Deus, Fosse, Fosse te deixar, Sem, Sem eram as ovelhas, Uma se perdeu, Mas o pastor, Deixou 99, Para buscar a perdida, Porque aqui, Nada se perde, Todos, Se encontram, Entram, Pelos portões da paz, Os que entendem, Que, A fé, Não é o que está, Nas mãos do homem, Mas o que o homem vê, Nas mãos de Deus, Teus, Senhor, São os firmamentos, Tua, Senhor, É a terra, Teus, Senhor, São os campos, Teus, 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 São os alimentos, Não te esqueça, De nós, Senhor, Que o pobre, E a viúva, Sinta o sabor, Da uva, Em seus lábios, Mas que principalmente, Não lhes falte, Em seus lábios, Gratidão, Solidão, Não existirá, Para os que, Em teus braços, Estão, Irmãos, Deem as mãos, O tempo é estranho, Mas não é o último, Não, Último, E primeiro, É aquele, Que era, Que é, E que há de vir, Sim, Você sabe quem é, Quem, Só demonstra, Quem tem fé, Vamos vencer, Outra vez, Você sabe, Como é, É só ter fé, Somos um povo, De crença, No Cristo, Que venceu a morte, Por isso, Vá, E vença, Sei que não vamos, Ficar sem, Em nome de Jesus, Amém, Que Deus te abençoe, Não vamos ficar sem, Graça e paz, Obrigado por assistir até aqui, Que Deus te abençoe, Te espero no próximo vídeo,